Fala gente bonita, tudo bem? Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero apresentar uma ferramenta que para mim vai revolucionar muita coisa. Eu estou falando de uma ferramenta da Adobe, que muita gente estava com dúvida sobre o que a Adobe iria fazer para dar uma contrarresposta a esse universo das inteligências artificiais e ela trouxe agora essa resposta e realmente é sensacional e vai mudar toda essa cadeia de produção. Se você é fotógrafo, se você é designer, você vai ver como essa ferramenta vai impactar o seu dia a dia de trabalho e possivelmente o Photoshop deve estar com seus dias contados para aposentadoria. Então galera, já fica o convite aí para você entender o potencial desse vídeo. Não saia do vídeo, que logo após a vinheta a gente vai estar conhecendo que ferramenta é essa que é a Adobe agora que a gente formou num potencial de inteligência artificial e está disponível na versão beta. Então confere logo após a vinheta. Oi gente, sejam bem-vindos aí de volta. Para você que está chegando e ainda não me conhece, eu me chamo Elvio Luiz e este é o Foto Falada, um canal pensado e desenvolvido para a gente partilhar muita informação e conhecimento com vocês. Se você ainda não conhecia nosso canal, eu já quero te fazer um convite, que é estar adentrando aqui no YouTube e passeando pelos nossos conteúdos. Tem muita coisa interessante, a gente vai ter vídeos aqui sobre inteligência artificial, sobre tutoriais de como utilizar essas inteligências artificiais, tipo dicas sobre fotografia, livros, todo esse universo que envolve essa produção de conteúdo visual, além de ferramentas de design e tudo mais. Então já fica esse convite aí para você se inscrever, deixar seu like, se possível compartilhar e comentar sobre nossos conteúdos. E vamos lá o que interessa, que é a plataforma que eu falei da Adobe, que é a Adobe Firefly. A plataforma, galera, para quem nunca ouviu falar, é essa aqui. Os links vão estar na descrição desse vídeo para que vocês possam estar acessando aí com maior facilidade. A Adobe também entrou nessa corrida das inteligências artificiais para vocês terem a noção que é um universo sem volta. Todas as grandes empresas estão investindo muito alto nessas inteligências quânticas. E a Adobe não poderia ficar de fora, porque hoje muita gente tem deixado de utilizar o Photoshop, o Lightroom e outras ferramentas do pacote da Adobe. E aí ela criou essa ferramenta, que é basicamente uma união de várias inteligências quânticas para resultados impressionantes. Os testes que eu fiz aqui realmente eu gostei muito. E para vocês, como está na versão beta, não vai pagar nada, precisa pagar nada nesse início da ferramenta para vocês entenderem o potencial dela. Aqui, né, tipo, já tem a apresentação da ferramenta, está dizendo aqui que você vai poder recortar imagens com uma facilidade impressionante, você vai poder anexar fundos, coisas futuristas, sem grandes complexidades, como a gente fazia no Photoshop. Aqui, ó, a apresentação de tudo que a ferramenta tem. Nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar tudo, que realmente tem muita coisa dentro dessa ferramenta. E aí a gente vai dar uma passeada e entender algumas funções de algumas coisas aqui. Vou só traduzir aqui para facilitar para quem estiver vendo o vídeo aí não ficar com nenhuma dúvida. E aí basicamente ele diz aqui, ó, libere sua imaginação com a Adobe Firefly, o que você vai fazer hoje? E aí ele bota aqui alguns modelos, né, tipo, ó, experimente estes, né, Experimente o que há de mais recente em inteligências artificiais, generativa, conecte com o que você pensa. E aí ele está dizendo aqui, ó, que vai ter uma geradora de imagem, né, texto para imagem, como tantas outras que a gente já apresentou aqui dentro do canal. Ele está dizendo aqui, ó, preenchimento regenerativo, né, preenchimento de inteligência artificial. E ele fala, ó, use um pincel para remover o objeto ou pinte novos a partir de descrições de texto. O que é que isso quer dizer? Que, tipo, a moça está aqui com a camisa, deixa eu ver se ele vai deixar eu movimentar, não, teria que entrar. Mas, assim, para a gente ter um entendimento, né, a moça está com a camisa aqui, o azul, eu passaria o pincel, certo, e diria para a inteligência aqui, ó, Altere a cor da camisa, de azul para vermelha, e a inteligência teria que fazer esse processamento. É uma das utilizações que a ferramenta colocou aqui, ó, Efeitos de texto, aplique estilos ou texturas ao texto com um prompt de texto. Tipo, ó, tem uma fonte e eu dizer, ó, quero folhas aqui na minha fonte, quero efeito de água. Aqui, ó, recoloração generativa gera variações de cores de sua arte vetorial a partir de uma descrição de texto detalhada. 3D para imagem, ó, gera imagens a partir de posicionamento interativo de elementos 3D. Estender a imagem altera a proporção da sua imagem com um único clique. Muitas inteligências artificiais, elas geram imagens com a capacidade, né, Ali, que normalmente, algumas, né, iniciais, 512 por 512, Muitas vezes você gostaria de imprimir isso e não sabe como fazer. A Adobe pensando nisso, ela criou aqui nessa expansão de imagem generativa também. E aí eles trazem aqui alguns modelos, ó, Comece com uma sugestão de nossa galeria, exemplos, tá, Em exploração, tudo que o pessoal tá aqui desenvolvendo, né, tipo, Ó, resoluções personalizadas, textos para vetor, textos para padrões, Gere padrões de ladilhos, texto para pincelais, Esbuço de imagem, texto para modelo, né, Gere modelos editáveis a partir da descrição de texto detalhado. Você mesmo vai poder criar seus textos aqui únicos, né, Porque você não, outras pessoas não vão ter. E aí vamos começar aqui, ó, pela geradora de imagens dele. Vou pedir aqui para gerar. Eu vou pular aqui a apresentação. E ele tá mostrando aqui alguns modelos, né, Muitos modelos, certo, Que ele tá apresentando aqui para mim. E automaticamente ele tá, tipo, dizendo aqui o que é que tá sendo produzido E ver a qualidade das imagens, né, Não deixa nada a desejar aí. E eu sabia que a Adobe, né, Ela não iria ficar para trás, Frente a outras inteligências como o Mid Journey. E aí ele tá dizendo aqui, ó, Texto para imagem, né, Descreva a imagem que você deseja gerar. E aí ele já diz, ó, somente em inglês. E aí eu vou pegar aqui, Eu já tenho um prompt, né, Que eu utilizei num vídeo passado aqui. Vou pegar esse prompt aqui. Vou pegar esse prompt aqui, ó, E vou pedir para gerar. É um prompt meio complexo, Esse que eu utilizei para gerar, né, Um super-herói com um vilão. Mas vou dar aqui o comando para ele. Vamos aguardar o que é que ela vai nos gerar. E aí tem alguns templates aqui, né, Alguns modelos que podem ser gerados. Tá, ele botou aqui no estilo artístico. Eu vou transferir para o estilo foto Para ver o que é que vai trazer. Aqui, ó, Alguns popular que ele tá dizendo, Digital Art, Neon, certo? Pedi aqui para gerar. Me gerou uma imagem. Ainda não é o que eu quero. O meu prompt, como eu falei para vocês, Ele tá bem confuso. Deixa eu pegar um prompt aqui mais limpo. Cadê? Pega esse prompt aqui que ele tá mais limpo. E vou jogar na geradora. Deixa eu tirar o filtro. Deixa eu remover esse prompt. E anexar o meu novo. Vamos pedir para ele gerar. Vou pedir para não colocar tipo nenhum de filtro, galera. E vamos lá conferir a qualidade das imagens. Gerou a primeira. Gerou a segunda. Você vê que já tem uma qualidade fotográfica bem alta. Gerou a terceira. Uma das coisas que é importante nas geradoras de imagem, como Mid Journey, como Bruila, como Léxica, e tantas outras que a gente tem, é a gente trabalhar muito bem o prompt nessa questão das mãos, porque normalmente acontece de multiplicar ou deformar os dedos. E aí você tem que lembrar disso. Aqui, como eu não coloquei, você vê que os dedos não estão totalmente visíveis. Você vê que tem distorções e tudo mais. Mas se a gente parar para imaginar a qualidade da imagem que foi gerada a partir dessa ideia aqui, eu poderia estar mudando. Vou botar aqui para o estilo de fotografia. Aqui a gente tem alguns efeitos, porque a gente pode estar colocando algumas técnicas. Isso aqui parece com o IMA Prompt, que eu já mostrei aqui no canal algumas utilizações dela. Gerou aqui uma primeira imagem. Você vê que a boca ainda não está legal. Essa aqui já melhorou significativamente. Muito melhor. Você vê que até a questão dos dedos, nessa já deu uma melhorada. E essa imagem aqui é bem melhor do que as outras. Nessa questão, porque eu estava descrevendo, galera, no prompt aqui, que eu queria uma mulher loira, de olhos caros, vestindo brazer preto, num cenário de cidade. E eu pedi para não distorcer olhos, deixar a boca rosada, avermelhada, não distorcer o nariz. E ele entendeu tudo isso aqui. Ele entendeu que o cenário seria um cenário urbano, de cidade, de grande cidade, que eu coloquei metrópole. E gerou com uma qualidade altíssima essa imagem. E aí eu poderia estar salvando essa imagem. Aqui ele dá algumas opções de formatos. Tipo, eu estou pedindo para gerar um para um, mas aí tem alguns formatos. Vou pedir para ele gerar na vertical a imagem, só para vocês compreenderem que vocês podem estar otimizando de acordo com a necessidade que vocês tenham de utilização para dar uso a essa imagem. E aí pedi aqui para gerar, você vê que ele já distorceu, o ideal era começar do zero, mas você vê a qualidade da imagem é muito alta, galera. Isso que me deixou bastante impressionado nessa geração que eles trazem aqui. Deixa eu colocar aqui 4x3, que é um formato mais de retrato, para não distorcer tanto. E vamos aguardar aqui essa geração. o tempo normal, como toda e qualquer outra geradora de imagem. E aí vamos conferir o nosso resultado. Você vê que tem uma qualidade altíssima, né? Principalmente que a gente está falando de Adobe, que é uma empresa que tem muita experiência no quesito imagem. Então isso aqui vai ser uma revolução, com certeza. Isso é só uma das ferramentas que é a geradora de imagem. Deixa eu voltar aqui e retornar. para a versão beta. E aí vamos testar alguma outra aqui. Vamos testar essa questão aqui de remover a imagem. E aí ele está dizendo aqui, tenta o exemplo. Deixa eu pegar esse aqui. E aí está aqui meu pincel. Ele está dizendo que eu posso ter um pincel de subtração, eu posso ter um pincel de fundo. Vou clicar aqui em fundo. automaticamente, é o que fez. Removeu todo o meu fundo. E aí, para recorte, para otimizar toda essa questão que antes a gente fazia no Photoshop, a ferramenta já fez automaticamente no instalar de dedos. imagina isso aqui, o processo de agilidade que não vai trazer na sua produção. Em vez de você ficar ali criando máscaras, seleções, tudo isso, a inteligência artificial está reconhecendo o que você gostaria e fazendo essa entrega. basicamente, eu já teria a imagem aqui pronta para anexar, tipo, ela em outro fundo, em outro cenário, como eu quiser. E aí eu poderia descrever, né? Deixa eu vir aqui e pedir. Praia paradisíaca. Só traduzir para facilitar aqui. Estou usando uma outra inteligência aqui, né? Pra otimizar. E aí, vamos lá. Vamos gerar aqui. Aguardar um tempinho aí e reforçar, galera. Se você está gostando aí do vídeo, não se esquece de escrever, deixar aquele like, comentar e, se possível, compartilha. E aí, pedi para ele gerar um cenário de praia paradisíaca. Automaticamente. A ferramenta já trouxe aqui algumas opções e ela mesmo já anexou aquela imagem que eu tinha recortado para esse cenário aqui de praias paradisíacas. Não gostei dessa opção, posso ir buscando alternativas. Gostei dessa opção aqui que ele projetou a sombra, né? Colocou a imagem nesse cenário aí de uma praia. Isso tudo, galera, vê como foi rápido. E foi basicamente eu dizendo, né? Em um comando muito básico do meu pronto o que é que eu gostaria que fosse feito nessa imagem. E aí eu posso estar pedindo para baixar essa imagem. Posso estar também expandindo aqui mesmo a qualidade dessa imagem. Mas, como entendimento breve da ferramenta, acho que deu para sintetizar bem aqui o poder dessa ferramenta. Vamos pensar aqui no efeito de texto. Vou pegar mais um aqui para a gente visualizar. Vou pegar essa aqui. Firefly. Eu posso estar alterando aqui. Eu vou colocar a foto falada no formato já de pipoca. E aí eu poderia estar dizendo aqui Praia Paradisíaca. Vamos esperar ele gerar. É impressionante, viu? E aí ele pegou a ideia do cenário aqui de praia, água, coqueiro, tipo conchinhas e transformou o meu texto muito rápido, né? Foto falada. Tem aqui alguns modelos de fonte. Certo? Tamanho. Posso estar escolhendo aqui as cores. Certo? Tudo isso aqui vocês podem estar experimentando. Mas vê como foi rápido. Eu gerei, né? Tipo, uma fonte aqui própria do foto falada. Sem ter grandes complexidades. Sem precisar entender de design, de nada disso. Esse é o poder, né? Que a gente fala das IAs generativas para todo esse universo. Seja de geração de imagem. Seja na geração de textos. Seja hoje, né? Como a Adobe Firefly ela oferta que é remover fundos, né? Mudar cores. Criar perspectivas em terceira dimensão. Isso a gente está falando talvez hoje da maior plataforma, né? De imagem que a gente tem no mundo. Que está evoluindo para esse universo de inteligência artificial. E muita gente estava questionando porque a Adobe estava demorando tanto a pensar nesse processo de inteligência artificial. E eu já imaginava que os caras fariam totalmente diferente de tudo que a gente tem no mercado. Porque hoje a gente tem uma geradora de imagem muito potente que é o Midi Journey, que é a Bruilo, que é a Lexica, que é a Prey Gaudi e tantas outras. A Maze Guru, certo? Que eu já apresentei aqui no canal. Mas quando a gente fala desse universo de você ter uma plataforma tão ampla como essa que é a Adobe Firefly, né? você podendo gerar imagem, você podendo recortar a imagem, você podendo otimizar a imagem a partir dessa ideia de texto, você podendo modificar cores. Tudo a partir de um comando de texto vai facilitar o processo de uma maneira inacreditável. Automaticamente a gente sabe que isso vai afetar algumas cadeias produtivas, mas o importante é a gente se manter atualizado porque é um caminho sem volta, esse caminho das inteligências artificiais. Não adianta a gente se negar contra essa realidade. Por quê? Se a Adobe ela está fazendo isso, imagina você. Vai se manter parado? Então vale muito essa reflexão e conhecer um pouquinho da plataforma. Eu não vou mostrar todas as otimizações aqui porque eu não quero que esse vídeo fique gigante, mas eu acho que deu para entender um pouco do potencial que é essa ferramenta hoje na versão beta gratuita para você estar testando, experimentando, né? Gerando aí seu propósito com a ferramenta que brevemente vai estar aí o plano de assinatura deles. A ferramenta não vai ficar disponível gratuita, tenho a certeza disso, mas nesse momento é o momento da gente começar a adentrar e chegar na frente e conhecer todo esse processo que está sendo disponibilizado aí para você já ir fazendo seus testes e já ir se adequando a essa nova realidade. Então, galera, eu espero que esse vídeo ele seja muito útil aí nessa reflexão e principalmente que você comece a colocar em prática. Quero aí mais uma vez reforçar para você se possível estar se inscrevendo aí no nosso canal, estar comentando porque isso fortalece deixando aquele like para que a gente possa atingir mais pessoas com o nosso conteúdo e a gente possa aquecer também e isso nos motiva a continuar criando conteúdos, buscando informação e melhorando sempre esse nosso processo de informação. Então, galera, meu muito obrigado, um forte abraço para você que acompanhou o nosso vídeo até o final e espero ver vocês no nosso próximo conteúdo. Até lá!